Camisa branca E no entreveiro busco a tal morena Porque me deixei assim enfeitiçado E já nós tocamos pro meio do baile E mais uma volta e outra volta e meia Toca mais um shot e mais uma vaneira Que eu mostro o meu valor E já me apeio pelo seu cangote E o seu perfume me deixando todo Mais uma volteada que eu não abrumo De quem é o meu amor Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Baile de Candieiro Os mirins, vou fazer a versão dos mirins Uma música legal Uma rancheira Feita no tom de si bemol Original, si bemol e fá Trabalha em dois tons Mas vou fazer uma maneira mais simplificada Fácil pra aprender Então vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula é desta música Então Começa aqui no tom de De si bemol Ela usa dois tons Ela faz o solado em si bemol E depois A parte cantada Canta em fá Na sequência do fá Então começando aqui Ela vai começar aqui Vou tocar ela lenta Porque ela é bem rapidinha Começa por aqui E aí E aí Aí terminou essa parte Vai pra guitarra Vai pra parte da guitarra Ele vem aqui Praticamente é o mesmo que ele faz aqui Só que com o som de guitarra E em outra nota também Então essa é a parte da guitarra É bem tranquilo Ela é rápida Tem que ser muito rápida Principalmente na hora da troca Que ele sai do acordeão pra guitarra Ele é bem rápido O ritmo é rancheira Estou fazendo ela O ritmo de rancheira É só um acordeão e guitarra A mão esquerda Então a primeira parte Ela começa no si bemol Si bemol e fá Dela como é a esquerda O fá O quétro entrou a guitarra Quétro fá Dó Fá Dó Bem tranquilo, então Si bemol e Fá a primeira Depois Fá e Dó a segunda parte Bem tranquilo As vezes aqui nessa parte É Eu passei no vídeo aula Sempre fazendo isso aqui Mas você pode intercalar Ao invés de fazer duas aqui e uma aqui Pode fazer ao contrário Pode fazer um toque aqui Pode intercalar Para não ficar sempre igual assim Pode fazer as vezes dois toques Aqui claro que quando é o tempo Para fechar o tempo certo Dois aqui e dois aqui Tu pode fazer esse trabalhozinho no meio Para lhe dar uma enfeitade diferente Mas ele é um pouco mais enrolado Primeiro eu aconselho você pegar ela normal Como eu passei aqui E aí depois você vai brincando dentro da nota A música tem isso Você pode trabalhar dentro dela Brincar Fazer uns enfeites a mais Que ela vai ficando mais preenchida Mais bonita Mas a princípio O solado principal é esse E dessa forma aí dá para pegar legal Ok? Então essa é a videoaula de hoje E aí E aí